O movimento hip hop, falando do funk, você tem que ver que o funk é uma coisa comercial. O funk não tem um ao lado, como ele falou, político até, uma mensagem educativa. O funk não, é uma coisa comercial. Os caras fazem isso para ganhar dinheiro. E outra coisa também que você falou, por que o hip hop está assim? Porque é desorganizado. O cara faz evento, mas não divulga, que nem o evento desse hoje, era para estar lotado de gente. Por que? Aí todo mundo fala, costuma deixar tudo para a última hora. Aí que está, que as coisas acontecem. Eu acho que tem que ser a parada, tem que ser assim, você tem que deixar um pouquinho de lado esse negócio e correr atrás dos sonhos de cada um. Você falou que a mídia, eu tenho a minha TV, eu tenho a minha rádio na internet. Entendeu? Eu gosto de rap e eu fiz uma rádio e fiz uma TV para fazer o que eu gosto. Eu não vou correr atrás de ninguém não, viu? Se você gosta de seus sonhos. Só que eu acho o seguinte, todos vocês gostam o que? Da música e do rap? Gostam do rap? Da música, não é? Música. Não, porque esse negócio é assim, porque eu penso assim, se os caras querem brigar, vai brigar em estilos musicais. O cara do rap vai brigar por causa do samba, o samba vai brigar com o sertaneiro. Só que vocês são do rap, vocês tem que ser unidos, vocês não podem ficar falando porque o B-Boy é isso, porque o B-Boy é aquilo, porque o DJ é novo, tem o DJ comercial, tem o DJ disso, tem o DJ daquilo. Mas vocês tem que ver que o importante do bagulho é que tá levando o nome lá na frente. Por que esses manos que estão aí na mídia aí, fazem o trampo dele comercial? Por que? O cara já batalhou também, que nem vocês. Só que chega uma hora, cara, que sozinho, mano, você chama todo mundo aí, ó, vamos lá empurrar aquele carro lá? Não. Aí o cara empurra o carro até lá em cima, né? E o que pega pra descida, todo mundo quer e não tá no carro, não é não? Então é tipo assim, eu acho que os caras têm que se organizar pra fazer as paradas acontecerem. Hoje a mídia tá aberta, não dá mais que a gente que a gente. Estão fechada. Divulgação tem, bastante. E vocês têm internet hoje. Você falou no MSN com todo mundo, Truta. Com quantos você falou no MSN que ia ter um evento aqui hoje? Pra comparecer aqui. Quantos? Quantas pessoas vão ser chamadas? Aí não vem ninguém no evento, fora que o movimento é fraco. Por quê? Não divulga. Tem que divulgar o bagulho. É, isso que acontece. Tipo, essa desorganização apaga o brilho do movimento, você entendeu? Outra coisa também... Segura só um pouquinho, deixa ele, deixa ele concluir, aí deixa ele falar pra gente não ter uma ordem, beleza? Aí outra coisa também, eu vejo, eu venho fazendo muitas coberturas de festa em escola aqui, dos grupos da região, que, né? Eu faço um evento lá na escola, chamo tal grupo. Se eu não chamo o grupo lá, o cara se mata pra fazer outra festa, pra não convidar aquele grupo que não convidou o outro, mano. Aí não vai ninguém naquela festa, porque aquele grupo não foi. Pô, aquilo nem o que é essa, eu acho que o espaço é aberto. Meu, eu se eu fizer uma festa e você não vou convidar, eu vou ser o primeirinho lá na sua casa a te convidar, porque eu tenho que mostrar que eu sou melhor que você, pô. E vocês têm que lutar sempre numa coisa, mesmo cara, vocês têm que se unir pra bater nos caras lá e não ficar brigando aqui, ó. Abrir os espaços pra lá, eu acho que é mais ou menos por aí, né, mano? Agora fica, quem fala que é por causa de Vigó, isso, por causa disso, porque infelizmente vocês têm que fazer o bagulho porque vocês gostam, porque dinheiro não dá, pô. Não dá dinheiro, mano. Se você não for trabalhar, vai trabalhar, pô. Tira o seu... Eu costumo muito falar pro meu filho que tá aqui. Primeiro faz o seu pessoal. O que que é? Trabalhar, construir sua casa, comprar seu carro. Depois que você tiver comigo 42 anos, monta uma TV na internet e vai fazer o que você gosta. Não, não é verdade. Isso que você falou é verdade. Não, não é verdade? Tem que pensar primeiro no seu pessoal, você tem que fazer o seu paginete e o tempo restante você tem que dedicar naquilo que você acha que é certo. Muitos de nós aqui acham que o hip hop é certo e é o nosso material que a gente divulga. Tem gente que é abençoada e faz e tem dinheiro, fica famoso aqui. Aí esquece e vai... É que é o seguinte, quer adianta eu te gravar e te dar o CD na sua mão? Aí você bota o CD embaixo de trás e fica só com o CD. Joga no armário. 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 Os caras que se inscrever, os caras que se inscrever, os caras que se avançar, os caras que vão lá e eles já querem que vai lá. Então, eu vou te convidar o CD aí. Eu vou te convidar o CD aí. Eu vou te convidar. Tchau.